Eu vou bater um papo com o superintendente da RB Trans, o engenheiro Ricardo Torres, sobre as mudanças no trânsito de Rio Branco. Você já percebeu que algumas ruas da capital mudaram o seu sentido. Eu, por exemplo, que pego bastante ali o bosque no sentido TV Gazeta, até onde eu moro ali no São Francisco, pude perceber mudanças nas ruas Custódio Freire, aquela da Defensoria Pública, que agora é sentido único, na rua da Baixa da Colina, onde eu sempre pegava aquele atalho descendo ali pela Baixa da Colina para bater na ponte do São Francisco, agora não posso mais descer, só posso vir. Mas o RB Trans diz o seguinte, isso é importante para manter um fluxo contínuo do trânsito da cidade, evitar engarrafamentos e evitar também acidentes. Tem gente que não gosta, eu já ouvi muita reclamação e o Ricardo já está careca, quase careca de ouvir reclamação também, mas ele nos diz que outras ruas sofrerão intervenções para que o trânsito flua melhor e não haja esse descontentamento de alguns motoristas. Ricardo, muito boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem? Tudo tranquilo. Tenho ouvido algumas reclamações, não tem, Ricardo, sobre essas mudanças? Sim, com certeza. Eu diria que é a ansiedade, né, Alain? As reclamações anteriores eram porque as ruas são estreitas, com duplo sentido de circulação, e as pessoas com muita dificuldade de circular e a velocidade média, que é o nosso parâmetro principal, baixa, né, um trecho de 100 metros, você levando até 5 minutos para conseguir transpor uma rua. E a nossa meta, então, é melhorar essa velocidade, ou seja, você até pode fazer um percurso maior em relação àquele que você fazia no deslocamento da residência para o trabalho para a escola, mas em contrapartida com muito mais tranquilidade, né, com o teu campo visual como condutor muito melhor, ou seja, a tua segurança aumenta, e isso te traz mais tranquilidade como condutor, até como pessoa ali no teu dia a dia. Então a meta é que a gente tenha essa facilidade de deslocamento dentro da cidade, mesmo que em algumas situações tendo que fazer um trajeto um pouco maior. Antes da gente falar das próximas mudanças que virão, eu quero te fazer um questionamento de alguns motoristas que me disseram, Alain, quando você puder conversar com as autoridades do trânsito, questione o seguinte, por que que naquela rua Custódio Freire, aquela que passa em frente ali à Defensoria Pública, não foi criado um projeto de proibir estacionamento nas laterais das vias ali, daquela via, para que o trânsito fluísse, porque o grande problema da Custódio Freire era aquela ruma de carro de um lado e do outro, e com um ponto de estacionamento particular, ali na esquina, aberto também recentemente, onde as pessoas poderiam colocar seus carros. Mas a maioria daqueles profissionais, ou enfim, motoristas que utilizavam aquela via, estacionavam na via. Isso não foi pensado, Ricardo? Por exemplo, evitar o estacionamento, colocar placa de proibido para melhorar também o fluxo, ao invés de tornar uma única? Na realidade foi ela. Todas as possibilidades, todas as probabilidades, a gente pesquisa, analisa bastante, tem equipe senta lá e a gente passa, gasta boas horas discutindo quais são as principais demandas em relação àquela região, também as necessidades daquela região, e uma delas era justamente um polo gerador de tráfico, que é a própria Defensoria, ou seja, nós temos ali uma demanda muito grande. Tem um estacionamento na esquina, que é um estacionamento pago, mas a ideia foi que nós conseguíssemos, então, dar maior fluidez em todo aquele conjunto de ruas, que sai ali da Custódia Freire até chegar no Juventus. Então, seguindo ali, nós temos a Rua Custódia Freire, logo depois a Coronel José Galdino, a Rua Milton Matos, então vai nessa sequência agora a Godweiser. Então, era um conjunto de ruas que a gente classifica como binário, que a maior vantagem para o trânsito seria ela ser colocada em sentido único. Agora, há uma outra série de ações ali no entorno que irão, talvez, facilitar, vocês vão perceber, os usuários da via vão perceber com maior facilidade, que essas mudanças que ainda estão por vir ali no entorno vão facilitar muito a circulação em toda aquela região do bosque. Então, ali do bosque, da esquina do pronto-socorro de Rio Branco até os Juventus, as ruas sofrerão, ali na Getúlio Vargas, as ruas que cortam a Getúlio Vargas, sofrerão intervenções. Você falou da Godweiser Santos, que é aquela que fica ao lado da Pronto Clínica. Correto. Qual será o sentido? Será sentido único mão, Getúlio Vargas, bosque ou o contrário? Como é que fica? Vai ser da Rua Alvorada para Getúlio Vargas, o sentido, né? Da Alvorada para Getúlio Vargas. É, saindo na Getúlio Vargas. Então, nós temos a Rua Milton Matos entrando para o bosque, ou seja, saindo da Getúlio para a Rua Alvorada e essa vem em sentido contrário. Não necessariamente a gente segue sempre uma sequência dessa, o que seria lógico, né? Um sentido e o outro inverso. Às vezes a demanda de trânsito da região em função de algum polo gerador, de alguma escola, até hábito, né? Cultura da própria região, a gente mantém mão dupla, desloca eixo. Esse programa que a gente chama de programa de readequação da malha viária, ele não é só um programa que torna as ruas em sentido único. A gente também, por exemplo, tem uma equipe da EMURB trabalhando com a recuperação de bueiros, ou seja, cantos de rua onde você tem aquela dificuldade que o bueiro já é muito fundo, né? É difícil para um condutor fazer a manobra, então tem uma equipe trabalhando isso. São um conjunto de ações. O Ricardo, já faz parte daquele plano diretor de trânsito e transporte de Rio Branco? Essas mudanças ou não? São mudanças pontuais mesmo da própria RB Trans? Não, faz. Na realidade, o plano, ele prevê uma série de ações, ele não é pontual a ponto de identificar quais ruas, né? Ele colocou como diretriz que a cidade precisaria trabalhar a readequação da sua malha viária. Colocou, por exemplo, e analisou as que nós já havíamos feito, né? Enquanto aí, ações do governo do estado e prefeitura, como, por exemplo, o alargamento e a duplicação ali da Avenida Ceará, a chegada da Pernambuco ali também na Avenida Ceará. E também tem uma sequência de ações que envolvem a malha cicloviária que estão previstas também dentro do plano. Então, é esse conjunto de ações que tanto a Prefeitura de Rio Branco quanto o governo do estado vêm trabalhando. Agora, nesse momento, o mais importante para esse ano, nós da RB Trans classificamos como o programa de readequação da malha viária em regiões mais adensadas, né? Como o bosque e também a estação. E essa readequação da malha viária, ela passa também por a retirada de alguns órgãos, de pontos? Isso daí tem que ser revisto até nesse próprio plano diretor, porque quando você tem um órgão que tem uma demanda muito grande, gera uma demanda como a própria Defensoria Pública, num local, numa rua, apertada como aquela Custódio Freire, não seria melhor transferir aquele órgão para um outro local, como no novo Centro Administrativo de Rio Branco, na Via Verde? É possível pensar dessa maneira, já que a Defensoria também clama por uma nova sede? Enfim, esse tipo de ideia para melhorar o trânsito de Rio Branco também pode ser implementada? Não, pode ser. Seria o ideal. Já foi implementado, Alain, pelo seguinte. Na realidade, até pouco tempo atrás, a cidade tinha algumas regras consideradas básicas para a cidade, como o número de vagas, mas não tratava os polos geradores. Com a legislação agora do plano diretor mais recente, que é de 2006, essas regras estão mais claras. Então, os novos polos geradores, como os grandes supermercados, grandes estacionamentos, eles já têm um tratamento diferenciado. Ele indica não só o polo, mas como o seu entorno para ser tratado e alterado se for necessário. Agora, o que está aí do passado, aí a cidade ainda vai ter que lidar e gerenciar isso para o futuro. Eu diria que essa expectativa ainda é longa, não é nada a tão curto prazo. Várias instituições públicas, não só do município, como do estado, ainda requer uma relocação. O nosso caso é um exemplo. Nós estamos em uma área alugada, a RB Trans tem uma sede que não é própria, é uma área alugada, que requer adequações até para a própria instituição. Isso vem com o futuro. Eu diria que a cidade de Rio Branco está em um processo de transformação e, com certeza, será pensado pelos próximos gestores. Eu sei que a questão da retomada dos radares na cidade é responsabilidade do DETRAN, mas claro que vocês da RB Trans trabalham em parceria com o DETRAN em muitas dessas questões. E eu quero te perguntar, o governador Tião Viana me disse até aqui mesmo, quando esteve conosco, que aqueles radares móveis não existirão mais. No entanto, aguarda essa licitação para o novo provedor e gestor dos radares e fiscalizações eletrônicas na capital. Já há uma previsão para isso? Quando serão retomados esses radares, se mudarão de local, como funcionarão? Você tem alguma novidade? Olha, na semana passada nós tivemos na inauguração de uma nova sede, um novo espaço DETRAN, que atende o setor de veículos, em frente ao BEC, e na oportunidade conversava com a doutora Savana, diretora do DETRAN, e ela nos convidava para uma discussão final em relação aos pontos. Os pontos estratégicos serão mantidos pelo que nós podemos avaliar, ou seja, ali como o Araújo do Tangará, que nós temos escolas de um lado da via e uma comunidade residindo do outro lado e outros pontos, principalmente esses das regiões escolares. e os arremates finais estão por vir em uma agenda em que o município e o Estado farão, penso eu, na próxima semana. Tão logo isso seja superado, o DETRAN deve estar lançando o edital. Eu não teria uma data, não poderia te precisar uma data, mas eu acredito que muito em breve o Estado deve estar lançando esse edital de licitação dos radares. Lembrando que outras mudanças virão, como ali na rua Latorre, no bairro Estação Experimental, e também na rua João Donato, no antigo bairro Ipaze. Essas mudanças acontecerão em quando, Ricardo? Olha, a nossa expectativa é para os próximos 15 dias, atingir essa... tem a rua Latorre, tem uma rua vizinha que agora me foge a memória aqui qual o nome, e ali no antigo Ipaze, que é aquela rua João Donato, e todo aquele entorno, pelos fundos ali da Galeria 5, enfim, toda aquela área é uma área muito antiga também, com a rua bem... ruas bem estreitas, e nós vamos estar trabalhando também nessa região e em outras regiões da cidade. Sobre o estacionamento rotativo, vocês tiveram reunidos com os flanelinhas para colocá-los no emprego formal, retirando-os das ruas. O que ficou decidido nessa questão? Nós tivemos uma agenda com aproximadamente 50 flanelinhas na semana passada, no Palácio de Secretarias, e foi extremamente proveitosa. Na realidade, a segunda agenda, só nesse mês agora que passou, nós tivemos essas duas reuniões, buscando entender qual atividade eles gostariam de se encaixar e se enquadrar, né? Eles preencheram, então, um formulário, dizendo cursos profissionalizantes que eles poderiam participar, alguns têm demandas como, por exemplo, tirar a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, para ter uma atividade como motorista profissional. Então, nós estamos tratando isso, uma parceria de várias instituições... Para inserí-los no mercado de trabalho. Correto, seria aí um trabalho com a... E aí, ficaria proibida a função de flanelinha, essa função informal, que hoje é amplamente realizada em Rio Branco? É, na realidade, uma empresa seria detentora do direito de explorar o estacionamento rotativo, né? Através do equipamento do tipo parquímetro, né? Aquele equipamento onde você tem ali, contando as horas que você utiliza o estacionamento. Através de moedas ou de um cartão? Moeda, cartão, dinheiro. Hoje a tecnologia permite muitas coisas, né? O uso de celulares. E eles, então, iriam para uma atividade formal. Nós esperamos, claro, nem todos, com certeza, vão. Alguns têm resistência. A gente já sabe isso pelo histórico das cidades brasileiras. Mas a gente espera que a grande maioria consiga realmente se encaixar em um emprego formal. E tanto o Estado como a Prefeitura estamos trabalhando para que isso aconteça da forma mais natural e mais tranquila possível. Rapidinho, que o nosso tempo estourou. Para quando está prevista a instalação desse estacionamento rotativo operado por esta empresa particular? Olha, nós temos prazos a serem vencidos, são os prazos legais, né? Então, no nosso cronograma, nós estamos estimando que até 1º de dezembro nós estaremos assinando os contratos se tudo transcorrer dentro da normalidade. É claro que alguma empresa pode entrar com algum recurso durante a licitação e isso provoca um atraso. A gente espera que não. Se tudo transcorrer dentro da normalidade, seria o início de janeiro de 2012, seria o início efetivo das operações com estacionamento rotativo em Rio Branco. Conversei aqui com o superintendente da RB Trans, o engenheiro Ricardo Torres. Ricardo, muito obrigado pela tua vida e pelos importantes esclarecimentos, viu? Obrigado. Importante ter você aqui. Para vocês de casa, muito obrigado pela sua audiência e o seu carinho. Um beijo imenso a todos. Fiquem com Deus no coração. E até amanhã. E até amanhã.